Ouro de cor Ouro de cor De mal me quer De mal me quer De bem De bem me diz De me dizendo assim Serei feliz Serei feliz de flor De flor em flor De samba em samba Em som de vai e vem De ver De ver De ver Pé de capim Bico de pena Pio de bem te ouvir Amanhecendo sim Perto de mim Perto da claridade Da manhã A grama A lama Tudo é minha A lama O sapo O salto De uma De uma De uma Tchau 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal